ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Incêndio destrói distribuidora de material escolar e atinge outros três prédios no centro de Manaus. Homem confessa ter matado adolescente de 17 anos em março deste ano. Polícia prende suspeito de distribuir celulares piratas no centro da capital. Homem é morto depois de ter o celular e a carteira roubados no Nova Esperança, Zona Oeste. E ainda, preço da gasolina pode chegar a R$ 3,80 nos postos de Manaus. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um incêndio destruiu uma distribuidora de material escolar e atingiu outros três prédios no centro de Manaus no começo da manhã de hoje. Correria e desespero. Eram sete da manhã e um curto circuito causou fogo no equipamento de ar-condicionado. Estava saindo, começando pelo ar-condicionado, os fogos. Aí daí já começou a se espalhar muito rápido. Os funcionários tentaram ajudar a apagar o fogo antes que as chamas se espalhassem. A gente gastou todos os extintores de incêndios e tal, mas aí quando a gente viu já estava pegando já na área de plástico, todo dia. Foi no depósito mesmo, não tinha como mais a gente fazer nada. Pelo menos seis ruas do centro foram interditadas por causa do incêndio. Orientar, indicar rotas de desvio, desviar o trânsito e facilitar a chegada dos bombeiros para tentar combater esse incêndio. A rede elétrica também foi desligada. Muitos comerciantes do centro passaram a manhã sem energia. Mas esse não foi o único problema. Devido à aglomeração de pessoas, pelo menos três assaltos foram registrados na Praça dos Remédios. Em um dos casos, um homem que teria roubado um celular foi espancado por populares. Ele conseguiu fugir momentos depois. Ao todo, quatro prédios foram atingidos pelas chamas, um deles com perda total. Durante o fogo, esta parede ameaçou desabar. O proprietário do depósito onde começou o incêndio é o deputado estadual Augusto Ferraz. Ele estima um prejuízo de pelo menos cinco milhões de reais. Trabalhamos com toda a infraestrutura de tecnologia no depósito, onde fornece todas as informações para a empresa, para mim. Hoje perdemos tudo. Deve ter algo aí que esteja guardado, que nós temos o nosso sistema. Mas hoje o prejuízo aí está em torno de cinco milhões de reais. Seu estalgino também teme prejuízos. A loja dele fica próxima ao local do incêndio. Material para pesca e colete para barco. Só lá tem 400 e tal colete de barco estocado aí. Então, nessas alturas já pegou fogo. O Corpo de Bombeiros, junto com outros órgãos, iniciaram hoje uma força-tarefa para combater essas ocorrências, formando uma base de comando de incidentes. A nossa preocupação da força-tarefa era mobilizar os órgãos de apoio, juntamente ao Corpo de Bombeiros, para que se no combate é um incêndio florestal, um incêndio de vegetação ou fogo em mato, as viaturas não tivessem empregadas nesse tipo de atividade e que pudessem dar apoio exclusivo, caso houvesse necessidade, como está acontecendo agora. Mas a corporação teve dificuldades no momento do combate. Hoje, no centro de Manaus, eram 17 viaturas dando apoio. Uma delas teve uma pane mecânica. O abastecimento de água das viaturas também ficou prejudicado. Todas essas viaturas, duas de 15 mil litros, mais as diamantes de 37 mil litros, foram utilizadas no local para dar apoio às viaturas que estavam fazendo combate. E também nós obtivemos o apoio da Defesa Civil Municipal, que nos apoiou com três caminhões-pipas da Manaus Ambiental. Depois de muitas dificuldades do Corpo de Bombeiros, o cenário é este. Muita fumaça e destruição. A Defesa Civil deve voltar ao local para averiguar se o prédio ainda corre risco de desabar. Um bombeiro passou mal com o forte cheiro da fumaça. Mais de 100 mil litros de água foram usados. 53 agentes trabalharam no combate ao fogo. A responsabilidade de vistoria das instalações nos prédios do centro de Manaus ainda é dos bombeiros. Hoje, o coronel Jair Ruas disse que as fiscalizações na área vão ocorrer nos próximos dias. Até no momento agora nós não sabemos como é que está a situação das lojas. Então, o primeiro serviço nosso agora é debelar aí a situação e depois isolar a área e ver a fiscalização. As ruas do centro só foram liberadas seis horas depois do início do incêndio. E um dos prédios que você viu aí na reportagem precisou ser demolido. O repórter Amaral Augusto está neste momento lá no centro de Manaus, agora que são 18 horas e 25 minutos. Como estão os trabalhos dos bombeiros? Amaral, boa noite para você. Olá, Marcelo. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. O trabalho do Corpo de Bombeiros é bastante intenso. Segue ainda sem hora para terminar. E você percebe pela grande quantidade de fumaça que este trabalho não é fácil. Quem vai trazer outras informações para a gente é o Tenente Janderson, da Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros. Tenente, a gente percebe que há uma dificuldade para acessar o prédio. Parte da estrutura foi demolida, principalmente a parede da frente. Em que ponto agora estão os trabalhos? Bem, nós continuamos com duas equipes. Uma fazendo combate na frente do prédio, outra fazendo combate à retaguarda. Justamente para manter o rescaldo, fazer o rescaldo desse local. Como você bem falou, é um trabalho demorado, que vai exigir dos militares uma resistência, porque isso aí provavelmente não vai terminar nem tão cedo. Vai varar a madrugada, vai chegar na manhã. E essa equipe vai continuar fazendo esse tipo de trabalho, justamente para evitar que o fogo volte a se reiniciar, volte a reignição e venha a se propagar. Esse trabalho nós precisamos fazer arrombar a parte da frente do prédio, justamente porque, como houve uma queda do piso superior sobre o imediatamente inferior, aconteceu que boa parte das chamas ficaram confinadas. E mesmo fazendo combate aéreo, jogando água na região da superfície, a laje continua impedindo que a água venha a penetrar e atingir as partes que estão queimando. Diante disso, a gente precisou fazer, na parte frontal, a gente fez essa entrada, justamente para poder continuar fazendo o combate e resfriando, atingindo essas regiões que a gente não estava conseguindo atingir até agora. Um trabalho delicado, tenente, porque a gente observa que há um risco também de desabamento da estrutura. Positivo. Para conseguirmos realizar isso aqui, primeiramente, a gente precisou retirar um risco inicial, que era da estrutura que estava imediatamente superior. Justamente, a prefeitura nos ajudou bastante, através da defesa civil, que conseguiu um MUC, permitindo que a gente fizesse a derrubada das partes que estavam mais instáveis, para que a gente pudesse trabalhar com o equipamento mais próximo da frente do prédio. Obrigado, tenente, pelas suas informações. Marcela, é importante lembrar a quem vai acessar essa área central de Manaus, no quadrilátero da Igreja dos Remédios, que toda essa área permanece isolada, a energia elétrica foi cortada, e como você vê, a imagem ainda é intensa, há muita fumaça, e há um grande risco ainda no local, por isso, o isolamento. Eu deixo com você essas imagens ao vivo do trabalho do Corpo de Bombeiros, aqui na rua Leu Vigil do Corrêa, no centro da capital amazonense. Obrigada, Amaral. Augusto, ao vivo do centro, como ele falou. E 240 quilos de droga, entre maconha do tipo skunk e cocaína, foram apreendidos na madrugada de hoje. Uma parte dos entorpecentes estava em uma casa no conjunto Beija-Flor, e a outra na rodovia Manuel Urbano, em um sítio. Nos locais, a Polícia Federal encontrou quatro armas de fogo e 50 mil reais em dinheiro. Três homens foram presos, entre eles um colombiano. Todos já foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Daqui a pouco, homem que matou adolescente de 17 anos em março, confessa o crime e ainda preso suspeito de distribuir celulares piratas no centro da capital. Nós voltamos já.